Salve, salve, Mega Drive anos, bem-vindos a mais um vídeo, calão, falando na área, rapaziada, belezura? Bom, vocês sabem, né? Isso fica bem nítido que eu amo o Mega Drive. Só tem uma coisa, ou uma das coisas que eu mais curto do que o Mega Drive, são os jogos japoneses lançados com o Mega Drive. Acho que eles têm, sei lá, um diferenciado, um temperinho a mais, são bem diferentes mesmo, talvez a arte de dar capa, o formato do cartucho tenha me encantado mais. E hoje eu resolvi fazer um vídeo bem diferente, um Top 5 com os 5 jogos japoneses que é o mais curto do nosso Todo Poderoso Megão. Vamos embora? Advertência, esse é um Top 5 feito por mim, portanto, reflete meu gosto pessoal, não reflete uma realidade generalizada. Apenas o meu ponto de vista, não fique chateado se seu jogo do coração não estiver aqui. Beijinho do carulão, kkkkkkkkkk. E pra começarmos bem, vamos com um dos meus shooters favoritos. Na quinta posição, Dangerous Seed. Jogo da Nanko, desenvolvido no ano de 1989. Um shooter de rolagem vertical, onde você controla uma nave estelar composta por 3 módulos diferentes. O jogador tem a tarefa de destruir uma raça alienígena conhecidas como Sementes do Mal, Dangerous Seed, antes que elas destruam toda a humanidade. Cada nave tem o seu próprio conjunto de armas e habilidades, como tiros que explodem os inimigos e projetos teleguiados. A nave pode sustentar vários ataques antes de ser destruída, mas você vai perdendo as partes, os módulos, da mesma com o tempo. E, consequentemente, vai ficando mais fraco. Uma parte muito interessante do game é, ao juntar os módulos da nave de maneira diferente, novas combinações são criadas, o que é algo muito interessante e diferenciado pra um game do gênero. Alguns críticos e amantes de shooters afirmam que Dangerous Seed foi um dos melhores jogos do gênero já lançados por nosso todo-poderoso Megão. Então, desde então, já vale a pena conferir. Em quarto lugar, Mamono Hunter Yuko. É um jogo de plataforma desenvolvido pela Klon e publicado pela NCS Masaya, pro nosso todo-poderoso Megão, no ano de 1991, exclusivamente no Japão, é claro. É uma adaptação da série de mangás e anime, Denville Hunter Yuko. No game, você é uma menina de 16 anos, louca por meninos, que expulsa demônios que assolam a terra. Pera, eu vou explicar isso aí melhor pra vocês, rapaziada. Durante séculos, a família Mamono matou demônios. A avó de Yuko, Madoka, é a centésima sétima caçadora de demônios. E a mãe de Yuko, Sayuko, teria sido a centésima oitava. Mas não foi por um pequeno problema. Uma caçadora ou caçador de demônios deve ser virgem pra assumir tal poder e responsabilidade. Sayuko ficou grávida antes que Madoka pudesse revelar esse segredo de família. E então, o trabalho caiu de mão beijadas no colo de Yuko Mano, filha de Sayuko, que é colocada como a centésima oitava caçadora de demônios e protetora da terra. Agora, como Madenville Hunter, Yuko deve enfrentar demônios enquanto tenta viver sua vida normalmente, como uma estudante adolescente louca por garotos. O game é muito simples, apesar de bem cadenciado. Você tem como arma apenas uma espada. Se o botão de ataque for pressionado, a espada de Yuko cria um escudo protetor ao seu redor, que também pode ser lançado contra os inimigos. No entanto, projéteis podem abrir caminho através desse escudo e fazer com que ela receba dano. Você possui uma barra de vida que cai quando Yuko recebe dano e se regenera bem lentamente. Existem cenas de introdução e corte entre os níveis que são muito bem feitas e trazem uma enorme imersão à história e efeitos muito bacanas no game. Aliás, falando em efeitos maneiros, esse jogo tem o pause mais legal de um jogo já feito pro nosso todo poderoso Megão. Quem disse isso? Eu, né? Se liga só. Em terceiro lugar, Dana, Megami Tanjo. Ah, um dos meus jogos favoritos do Mega Drive, galera. Ele é um game de ação e plataforma lançado no ano de 1991 e publicado pela EGS pro nosso todo poderoso Megão somente no Japão e na Coreia do Sul. Uma das coisas que eu mais me amarro nesse game é que toda a história é contada por meio de cutscenes, tanto com a belíssima abertura de introdução do game, quanto quando passamos pelas fases. O plot do jogo é o seguinte. Havia uma família muito rica, cujas herdeiras eram duas filhas, Regine e Dana. Essas duas irmãs nasceram com uma estranha magia que poderia capacita-las a invocar os elementos. E essa era a magia que muitos no submundo espiritual desejavam, particularmente a de Regine, cujos poderes ficavam mais fortes conforme sua idade avançava. No sétimo aniversário de Dana, os pais das irmãs foram assassinados em uma violenta emboscada na tentativa de sequestro das mesmas. Os destroços separaram as irmãs. Regine simplesmente desapareceu. Dana escapou e se escondeu em segredo em um vilarejo próximo, onde aperfeiçoou sua magia e habilidades de combate sob a orientação de um feiticeiro do vilarejo, chamado Meg. Dez anos depois, uma misteriosa magia liderada por uma feiticeira malvada invade e ataca sua vila, sequestrando o Meg, o que leva Dana ao início da nossa grande aventura. Galera, é uma história simplesmente maravilhosa. Tem gráficos medianos, mas que em momento algum vai deixar a desejar. A jogabilidade é nitidamente cadenciada, mas que não vai te desapontar não, pelo contrário. Um belo desafio na medida certa. Eu particularmente definiria Dana como um game de plataforma a ser degustado. Vale muito a pena saborear esse game. Em segundo lugar, Twinkle Tale. Ha, esse com certeza é um dos jogos que eu mais curti de ter descoberto na biblioteca do Mega Drive. Pensa num jogão. O Twinkle Tale é um shooter que foi desenvolvido pela Zep Corporation e publicado pela Wonder Amusement Studios, exclusivamente para a SEGA Mega Drive, no Japão, no dia 24 de julho de 1992. Um fato curioso é que ele foi o último projeto criado pela Zep, bem como o único título a ser lançado pela Wonder Amusement Studios, que era uma subsidiária da gravadora japonesa Toyo Recording. O que é uma pena, mas enfim, vamos ao game. No mundo de fantasia de Alphérium, nós assumimos o controle da jovem aprendiz de mago Saria, que tem a árdua missão de resgatar os grandes magos de sua terra natal de seus respectivos cativeiros, e recuperar, o quanto antes, as poderosas pedras preciosas do Frenticeiro das Trevas Gadol, antes que as mesmas caiam nas mãos do rei demoníaco Kaiser Demon, que trará o caos para a terra de Alphérium e, consequentemente, para toda a humanidade. O game tem uma palheta de cor muito agradável, uma pixel art caprichada e uma trilha sonora bastante interessante, composta pelo designer de som Hiroshi Nishigawa. Como curiosidade, vale a pena lembrar que, nos últimos anos, Trinkletail se tornou um item de colecionador e um dos mais raros da biblioteca do Todo-Poderoso Megão, o que levou a obter um dos preços mais altos no mercado dos games retrô. Essas horas é que a gente agradece. Ainda bem que tem emulador, meu irmão. Tchau. E em primeiríssimo lugar, Eliminate Down. Ah, Megadrive anos, não podia ser outro, não. Eliminate Down é um scrolling shooter desenvolvido pela AppriseNet e publicado pela Softvision International, para a SEGA Megadrive. O jogo foi lançado apenas no Japão e na Coreia do Sul em 25 de junho de 1993. Na história do game, a humanidade começou sua era de pioneirismo espacial quando o século 30 está prestes a começar. No entanto, uma raça alienígena conhecida como Amuleto surge de uma distorção do espaço e viaja em direção à Terra. Suas intenções se mostram hostis à medida que as investigações humanas são destruídas e a frota espacial Amuleto cresce. A melhor chance da humanidade contra os invasores é Steel Pyron, um lutador espacial projetado para múltiplas situações de combate. Ou seja, a nave que você vai dirigir, meu irmão. O jogo tem uma trilha sonora fora de série de Tatsuya Matsumoto e gráficos alucinantes para um shooter de 1993. A única pergunta que me vem à mente quando eu vejo esse game é como que esse trem não foi lançado no ocidente, pelo amor de Jeová, é inacreditável, velho. Vocês já olharam a abertura? Pelo amor de Deus, olha isso. Eliminate Dawn fecha com chave de ouro o meu top 5 dos jogos de Mega Drive, exclusivamente lançado no Japão. E tem alguns da Coreia do Sul que eu deixei escorregar aí, que ninguém é santo, né? Agora, uma observação importante é que aí você vê a hipocrisia do cidadão, né? O primeiro do meu top 5 foi o único que o Caboclo aqui não trouxe em live, mano. Vamos fazer o seguinte? Se até segunda-feira esse vídeo chegar a 300 likes, Eliminate Dawn vem na próxima live, fechado? Agora se inscreve pra dar aquela moral, sapeca e aí no like pra tumultuar o pagode. E é claro, ativa o sininho, senão vai dar ruim, hein? Forte abraço do mano, Carlão. Valeu! Fui! 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 Fui!